COMO É QUE É? SUAS GANDAS BISTIS! O MEU NOME É MORAIS e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que vos traz diariamente conteúdo de Counter Strike. Ora bem pessoal, surgiu como muitos de vocês já sabem um novo patch no passado dia 3. Estou a gravar isto, portanto, hoje quinta-feira dia 4. Estive aqui 24 horas a analisar, portanto, com muita atenção todas as alterações e há uma que realmente me deixou muito triste e de certeza que vocês também estão um bocado assim abananados com esta situação. Antes de mais eu quero que vocês deixem aí o vosso épico like, esmaguem esse like pessoal, partirem com os vossos amigos e família, porque este vídeo é épico, mano! Este vídeo é daqueles vídeos muito, muito bons e que vai, se calhar, fazer toda a diferença na vossa experiência enquanto jogador regular de Counter Strike Global Offensive. Ora bem, eu, se vocês forem como eu, jogam isto diariamente, eu jogo aproximadamente 5 ou 6 horas por dia. É verdade, sou viciado, é verdade, manos! Esmaguem o like! De qualquer das formas, houve aqui uma alteração que me deixou profundamente triste pessoal. E vocês agora, oh meu Deus, o que é que pode ter sido? Pessoal, como vocês sabem, eles dizem que fizeram esta alteração para representar uma aproximação à realidade. Eu sou sincero, não gostei, muitos não gostaram e vou-vos já então mostrar sem mais demoras. Eu tenho recebido muito, muito, muito pedido de informação como é que cheguei a este inventário pessoal. É o seguinte, eu não vos vou dar skins, eu lamento, são as minhas skins, ok? São skins ganhas com o meu suor. Vocês não desistam, pode ser que um dia também cheguem a este inventário. Agora, é uma questão de sempre fazer aquelas trocas com um pequeno, portanto, lucro para vocês. Ou se for mesmo uma skin que vocês gostam, mas que valha menos, troquem. O que é importante é que se sintam bem, e eu sinto muito bem com este inventário, com este loadout. Portanto, não é assim do nada que vocês vão ter, sei lá, uma Orange Crash, está bem? É uma questão de tentar, e eu já estou isto há muitos anos, é uma questão de não desistir e vocês chegam lá. Mas isto, pronto, fica para um outro vídeo. Eu vou-vos trazer aqui, então, uma alteração pessoal. Foram feitas alterações para o som de disparo da P250, também da 5-7, da Tec-9, da CZ e também das Dual Barretas. Mas, pessoal, é o seguinte, se vocês são como eu, que estão habituados a este jogo, que é o melhor jogo do mundo, vão sentir muita diferença. Principalmente se forem, como eu repito, que jogo 5 a 6 horas por dia. Vocês sabem que nos nossos ranks mais altos, supremo, global, nós não ligamos muito a skins. Isto é coisa mais de pessoal silver e gold e tal, e que diz, ah, eu não sou supremo porque apanho muitos trollers. Isto é tudo mentira, pessoal. Mas, de qualquer forma, eu sou daqueles globals que gosto de ter. Ai, pessoal, vocês deem esse like. Gosto de ter aquele inventário bom, pessoal. É para mostrar também, carregar no F e tal. Vocês sabem como é que é. Ora bem, pessoal, agora mais a sério, mais a sério. Vocês sabem e lembram-se completamente como é que era o som da P250. Vocês vão ficar chocados, pessoal. E antes, esqueçam um dropkick nesse like, pessoal. Como diz o grande amigo Trash Tun. Um abraço para ele também. Grande jogada de CS. Também quase, quase, quase global, mas é supremo. Pessoal, vamos então agora ver. Vocês estão prontos? Vocês vão ficar, uou, 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 uou. O que é isto? Ouçam bem? Piu! 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 Pá, uma coisa é uma alteração assim mínima, não é? Agora isto é pá, isto veio dar a volta à cabeça de uma maneira que vocês não estão bem a ver. Eu estava habituado àquele som potente seco da P250 e agora um gajo quando dispara ouve isto, reparem novamente. Piu! 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 E é claro que fiquei um bocado chateado isto porque se um gajo... E a P250 é aquela pistola que eu compro sempre nas rondas iniciais e também mais à frente, não é? Se não tiver dinheiro para uma 10 antiga ou para um revólver, não é? Portanto, estou um bocado constrangido, é verdade. Mas mesmo assim esta alteração não é a pior porque há mais alterações. Pois é, pessoal. Vamos aqui ver a CZ que também é comum a ambas as equipas. Esta CZ é tão linda. Bom, pessoal, estão prontos. Portanto, CZ é aquela alteração que eu não vou nunca perceber. Ouçam bem em single... Ok? É horrível. Pois é, pessoal. É mesmo horrível. Agora vejam em full que me ainda vai ser pior, pessoal. É muito mau. Eu acho que a Valve deu um tiro literalmente no pé com esta alteração. Mas pronto. É o que temos. O que é que podemos fazer? Não podemos fazer nada. Vamos agora para as duobaretas. É aquela arma que um gajo compra. Vamos todos ser sinceros. Quando estamos a ganhar por muitas rondas, compramos esta arma só mesmo para, pronto, não é? Trazer aquela dose humorística que também é importante. Enquanto os jogos costumam ser muito stressantes. Pessoal, vamos então a ouvir. Estão a ouvir, pessoal? Isto é inadmissível. A meu ver, é inadmissível. Eu não sei onde é que a Valve tem a cabeça. Olha para isto. Mas pronto. Falta-vos só mostrar a Tec-9 e a Five-7. Eu vou ter aqui que fazer uma alteraçãozinha, não é? Para vos trazer, então, essas pistolas a que me refiro. E, de facto, é fantástico o trabalho que eles têm vindo a desenvolver. Mas também, a meu ver, não havia esta necessidade. É tempo perdido. Em vez de tentarem, sei lá, separar os russos, que são os principais causadores do mal-estar, portanto, dos jogadores portugueses, não é? Não é que eles não saibam jogar, não? Por amor de Deus. Os russos é que são trollers, porque Portugal tem capacidade e tem realmente qualidade para ter 95% dos jogadores a global, pelo menos. Vamos, então, ver agora a Tec-9. Ou se eu fico a pares, pessoal. Puto-perim, 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 puto-perim. É verdade. Isto agora é uma Tec-9. Oh, meu Deus. Eu não sei como é que vou conseguir jogar agora, CF. Puto-perim, 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 puto-perim. Vamos, então, para a última arma. Pessoal, vai ser a Five-7. Vocês agora vão dizer. Ah, mas isso não é assim tão mau, pessoal. A mim faz-me confusão. E é assim, curiosamente, que eu costumo dormir como este jovem da equipa T se colocou. Oh, pá. Realmente, isto é a ser tão realista. Eu não percebo. Até, às vezes, fico com um pé de galinha. Ora bem, vamos, então, agora para a Five-7, que é a última arma. Pessoal, vocês não estão bem a ver. Esta, para mim, é a pior alteração. É verdade. Há piores do que aquelas que já vos mostrei. Eu não sei se estão prontos. Em 3, 2, 1... Crackfader. É verdade. Isto agora é um tiro de Five-7, pessoal. Crackfader. 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 Eu não sei, vou ser sincero. Não sei se vou continuar a jogar Counter Strike. Porque uma coisa é eles alterarem, sei lá, algum detalhe do mapa. Algum detalhe na mecânica. Agora, o som é algo que nós temos mesmo que ouvir. Porque quem não tem aqueles headsets da Ozone, pelo menos, não consegue ser global, nem supremo. Crackfader. 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 bst Australian. Assim éis, para Counter Strike o melhor jogo do mundo. Um grande abraço. Até logo e fui! Aaa sound low. علめて 我們的